Senhor presidente, eu tinha visto o Mauro Rubio a hora que eu aqui me encaminhei e ia fazer a solicitação e dizer da alegria de todos nós de poder vê-lo aqui. Deputado Zé Witt, deputado Tales Barreto, acho que nós e Deus nos deu a oportunidade de nós vivermos um dos momentos mais importantes dessa casa, quando a população pedia, os eleitores pediam e nós aprovamos em primeira votação nessa casa o código de ética do poder legislativo. O que às vezes eu não concordo, deputado Tales, é porque tem que ter código de ética no legislativo e não tem código de, ninguém pede código de ética no executivo ou no judiciário. Como não tem, tem que ter deputado para discutir e debater essas causas aqui na casa. Por exemplo, em 2011, o governo do Estado, a folha de pagamento do governo do Estado estava no Banco Itaú. O governo rompeu, passou a conta dos funcionários anos para a Caixa Econômica Federal, ou seja, vendeu a conta para a Caixa Econômica Federal por 470 milhões durante 60 meses. 60 meses. Mais uma vez, deputado Mané, sem licitação, as empresas, as empresas, as instituições como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, a elas não, eles não têm o direito, por ser órgãos públicos federais, para eles não precisa de ter dispensa de licitação, é obrigada a ter licitação. Isso em 2011. Agora, em novembro de 2014, eu não estou aqui acusando nada, eu só quero discutir, isso é ética, isso é debate, é discussão, é profícuo, é salutar, é importante. Se vendeu a folha por 470 milhões. Como é que se vende? Como é que se vende agora? Em novembro de 2014, o governo rompeu o contrato com a Caixa e contratou a Caixa novamente? E aí, com 20 mil funcionários a mais, deputado Tarso. E aí, contratou por 379 milhões de reais. Mas, mais de 140 milhões o governo perdeu para pagar a multa do rompimento com a Caixa Econômica Federal. E aí, eu costumo dizer, o deputado Santana disse isso aqui outro dia, o marra bobo de nós aqui foi prefeito de Catalão duas vezes. Então, quer dizer, como é que você faz, como é que você faz, rompe, paga a multa, 20 mil funcionários a mais e você faz o contrato com a Caixa, praticamente 200 milhões a menos. novembro de 2014, o mês depois das eleições, eu pergunto de coração, de sentimento, de alma, de respeito, eu não quero acusar ninguém. Como é que você perde cento e tantos milhões aí, logo depois das eleições? Será, e é essa a denúncia que trouxeram para mim, será que não é para pagamento de campanha eleitoral? Eu não estou afirmando, eu estou fazendo a denúncia seríssima aqui e já colocando para o deputado Zenelto que ele vai ter que levar essa denúncia ao Ministério Público em nome da bancada do PMDB, em nome da bancada do PMDB. Mais uma vez, deputado Tales, sem licitação. Engraçado, quando já vi vários, quando tem uma prefeitura de interior, doutor Antônio, que contrata uma agência bancária ou uma estrutura bancária como a Caixa, o Itaú ou o Banco do Brasil, eu já vi vários prefeitos responderem processo porque não fez licitação. E eu repito, e eu repito, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, por serem instituições públicas, não têm o direito de não ter licitação. É obrigatório ter licitação. Mais uma vez, não se fez a licitação. O que eu quero dizer é que nós temos que falar em ética. Nós marcamos um dos momentos mais importantes nas nossas vidas parlamentares hoje, na primeira votação. Vou trazer aqui, deputado Tales Barreto, mais uma informação que amanhã eu vou trazer a essa casa. um órgão público do Estado fez a contratação de cópias, de copiadora e fez, vamos dizer, por X, o preço. Posteriormente, o governo estadual faz uma licitação para contratar a Coop System. Sabe o que aconteceu? Duas vezes o valor do preço que a própria instituição governamental tinha feito um contrato dois meses antes. Eu pergunto, como é que eu estou preocupado com o Marconi. Ele, quando tinha 30 e poucos anos, 40, não tinha, mas agora os cabelos esbranqueceram. As rugas começaram a aparecer, as dificuldades no governo, o glamour do governo, ele não está tendo mais. Ajuste fiscal, renúncia, mandando gente embora, contratando professor para 1.400, quando o piso brasileiro é 1.900. E, ó, e eu quero dizer para vocês, e eu quero dizer para vocês com muita tranquilidade, eu não estou aqui fazendo, o Marconi não dá conta de pagar funcionário, não. Se nós aqui, e se vocês, não sentar, mesmo que escondido, falar, ó, vocês da oposição têm isso? Tem. Então, vamos lá ajudar. O que acontece é que a gente fala uma vez, duas vezes, e todo mundo acha que é oposição. Esse é o meu trabalho. Se nós não estivermos aqui na oposição, vocês não valem nada para o governo. 30 deputados, 31. Se não tiver oposição, o governo nem ligar para vocês, não liga. Agora, vocês têm que vir dizer, tem esse negócio da Copa System, e vê se eu estou falando mentira. Vê se eu estou falando mentira aqui, nessa licitação da Caixa Econômica Federal. Agora, se nós falamos, vocês não escutam, aí nós temos que continuar, deputado Major Araújo, fazendo as denúncias. Porque o que eu quero é ajudar Goiás. Ó, eu não estou aqui criticando ninguém. Vocês vão ver que eu não trago quintal para essa casa. Eu não trago paróquia para essa casa. O deputado Gustavo falou, ó, reuniu 11 prefeitos. Eu só quero ver o que vai para os prefeitos. Vocês estão cansados de saber. Esse rincão, isso é meio inteligente. Ele arrumou até uns aneurismas para não ir lá na Monte Carlo. Viajou, diz que ia para... Ó, eu não sei, quando estourou a Monte Carlo, se ele foi olhar, se tinha que operar os aneurismas, ou fazer só o clampeamento dos aneurismas. Mas o que dizem é que ele foi dar uma arrumada nas contas lá fora. Ele vai lá em Catalão, pode deixar. Vou reunir os prefeitos lá e vou dizer, ó, nós estamos em dificuldade, mas nós vamos te atender. Vocês sabem que o governo hoje não tem condições de ajudar absolutamente ninguém. Se tiver condições, tem que ajudar vocês. E não está tendo condições disso. Mais ainda. Mais ainda. Eu não quero mais discutir. Vou discutir toda hora. Aqui vocês arrumaram um garranjo. Aqui vocês arrumaram um homem para discutir, para debater, mas com informação correta. Respeito Lusiana, respeito Itália, respeito tudo. Jamais vou falar aqui aquilo que eu não tenho conhecimento. E posso dizer com muita clareza. Vou trazer um projeto de lei em relações às OES e quero o apoio da bancada do governo, que é para ajudar nas OES. Já que não tem jeito de derrubar as OES, que vocês são 31, eu vou trazer um projeto para ajudar. Então, muito obrigado e mais à tarde nós vamos continuar a discutir. e mostrar que desde a rede da Terra.